Bom dia! Minha coisa linda! O que você tá comendo? Sucrilhos, leite ninho e leite? Mano, não pode saber o que eu comi. Ai, não é nosso segredo, é nossa receita especial do café da manhã. É, é só um leite ninho, mas ninguém pode saber, não conta pra ninguém. Então tá bom. Hey bro, eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo num formato de vlog, onde eu vou mostrar a nossa viagem pra casa da Luiza mesmo, sabe? E eu vou gravar no meu dia a dia pra vocês, pra vocês acompanharem. É, porque se eu tô gravando é pra vocês acompanharem, né? Meu, vim escovar os dentes aqui, porque eu tenho medo de chegar pra comprar passagem pra ir pra casa da Luiza e a mulher desmaiar com o meu barco. Olá senhor, pra onde você deseja ir? Ah então, eu quero duas passagens pra Santos, por favor. Faleceu. Então pra mim não matar ninguém com meu barco super fedido, eu vou dar uma escovarinha nos meus dentes agora, bro. Mano, eu sou tão bom que eu não sei colocar pasta de dente na escola. Música Amor, você se assustou? Sério? Uau! Vamos embora, João Marcos! Olha meu... Mano, sério, o que eles tão fazendo ali em cima? Tô cerrando uma pessoa. Ué, meu Jesus, vambora, vai. Tô com medo de ficar em casa. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Calma que não tá nem focado isso aqui na nossa cara. Focou? Focou. Não, focou em mim. Ontem, é porque só foca em pessoas verdadeiras, entendeu? Em pessoas falsas que nem você, a câmera não foca. Tá mutirando? Ontem a gente veio pra Santos, certo? Só que acontece que a gente pegou muito trânsito, a gente chegou tarde, a gente resolveu dormir e acordar agora e continuar esse vlog pra vocês. Foi isso que você tá fazendo aí. Mas a parte da encenação mesmo do vídeo, né? E aí, a gente vai andar pela cidade, a caminho de novas aventuras. Aventura não se põe assim, ó. Aventura. Não entendi foi nada. Eu vou lá comer agora que eu tô com fome, vamos lá comer. Eu já comi, já me maquiei, ó, já sequei o cabelo, já fiz várias coisas. O João aí dormindo. Tá bom, eu sou um pouco atrasado mesmo com as minhas coisas. Gente, eu e o Leopoldinho. A gente vai se esconder da Luísa. Não agora. Que horas que a gente vai? Depois da escola. Tá, você vai comer agora, aí depois vai pra escola e depois a gente vai fazer o quê? Tá, Luísa? Tá, tchau, pra câmera e fala até depois da escola. Até depois da escola. Gente, eu falei pro Leopoldinho que a gente ia gravar um vídeo da gente se escondendo da Luísa. Porque uma vez eu gravei esse vídeo com ele e ele gostou muito de gravar esse vídeo. Só que, por outro lado, a Luísa odiou muito gravar esse vídeo. Eu odiei. Ela ficou brava porque o Leopoldinho tinha sumido, a gente tava... Ele nunca mais vai fazer. E aí eu falei, meu, vou fazer esse vídeo com o Leopoldinho, só que eu pensei bem. Eu não queria deixar minha namorada linda e maravilhosa triste, né? Porque eu amo ela e eu nunca que deixo... Ela fecha meu bapho de todinho. Ai, amor, não. Esse bapho tá podre. Desculpa. Eu gosto do bapho quando você aguarda, mas esse... Amor, que queijão, que delícia. Você não tá gostando do meu bapho? Não. É assim que você descobre que a pessoa não tá gostando mais de você quando ela acha seu bapho insuportável. Fazer seu quê, né? Ó, uma coisa aqui, engraçada. Mentira, nem é tão engraçada assim, mas eu vou falar. A Luiza vai no mercado agora porque ela vai gravar um vídeo de comendo comidas e não sei o quê. E o Leopoldinho nunca comeu Nutella, entendeu? Não sei, por que que ele nunca comeu Nutella? Eu não sei. Juro, eu tava pensando nisso esses dias. Eu pensei, mano, como assim o Leopoldinho nunca comeu Nutella? Porque ele come de tudo. Mas é porque minha mãe nunca comprou Nutella aqui pra casa. Tipo, nunca teve Nutella aqui em casa, sabe? Entendi, não era tipo um costume assim, então... Quando eu comi, foi tipo com as minhas amigas, sabe? Mas eu não... Minha mãe nunca comprou Nutella aqui pra casa, mas sabe, por não comprar mesmo. E a gente vai fazer o quê? Fazer o Leopoldinho comer Nutella hoje pela primeira vez. Ele vai adorar, eu acho. Você acha que ele vai gostar? Eu acho. Eu acho que Nutella é um pouco forte, assim, de primeira impressão. É que o Leopoldinho, ele não gosta muito de brigadeiro, pra falar a verdade. Então, mas aí é diferente. Então pode ser que ele goste de Nutella. Porque brigadeiro é bem doce, Nutella não é tão doce. Ah, não. Não, óbvio que não. Nutella é meio... É... Pesado por causa do avelã, creme de avelã, bro. Então a gente vai lá no mercado comprar Nutella. A gente vai comprar o quê? Uma Nutella grande ou uma pequena? Uma pequena, né? Não, é que na verdade eu vou gravar meu vídeo agora. Aí ele vai aproveitar e vai comprar uma Nutella. E a gente vai dar pro Leopoldinho. Ele vai dar pro Leopoldinho. Porque eu quero saber a reação da pessoa experimentando Nutella pela primeira vez. Porque eu não lembro quando foi a minha primeira vez comendo Nutella. Você lembra? Eu não lembro, mas eu acho que eu fiquei tipo... Então eu não lembro. Será que eu gostei? Acho que eu gostei, né? Porque Nutella é bom demais. Tá bom, gente. A gente vai lá no mercado agora comprar as coisas da Luiza. E também vai aproveitar pra comprar uma Nutella. Vou comprar uma Nutella grande? Óbvio que não, porque a Nutella grande é 70 mil reais. Então eu vou comprar uma Nutella pequena. Pobre é uma coisa triste. Amor, mas se a gente compra uma Nutella grande, a gente pode comer depois também, né? Ah, amor, mas a gente tá de dieta. A gente é fitness. Então você não come a Nutella. Eu como sozinho. Então vamos logo, vida. Nesse mercado. Esqueci meu dinheiro já. Nossa, amor. Você esquece de tudo. Compre uma Nutella pra mim, vida. Quero despeche! Amor, não tem Nutella aqui? Meu Deus do céu. Pelo amor de Jesus Cristo. Calma. Gente, não tem Nutella. Juro, não tem. Tem sim. Não tem Nutella. Só tem tipo as outras marcas. Mas Nutella, Nutella não tem. Mas não tem diferença, amor. Tem? Ah, não. Pronto. Gente, aqui tá a parte de mel. Aí aqui ó, cremes de avelã. Como se fosse Nutella, entendeu? Mas Nutella mesmo a gente não tá achando. Pô, não tem Nutella? Não. Tá achando. Pô, não tem Nutella? Não. Mano, como assim? Então amor, vamos no supermercado. Aqui do lado. Mano, mas como assim em 2019? E não tem Nutella no mercado. Que absurdo. Para você gritar, meu Deus do céu. Já tô com vergonha. Daqui a pouco a gente vai ser expulso do mercado. Eu vou fazer um protesto aqui. Eu vou chegar e falar Quero Nutella. Queremos Nutella. Mano, o legal é que o mercado tá cheio e a gente tá aqui ó. Nutella. Protestante da Nutella. Eu quero Nutella sim, pra sempre no meu coração. Segurança vai bater na gente. Agora a gente vai parar de gravar e vai parar de protestar porque o segurança já tá assim, né gente? Daqui a pouco ele vai chegar dando uma voadora. Parou de protesto, gente. Nutella! Por favor. Por favor. Vambora, rápido. Ai corre, vida. Queremos Nutella. Eita, segura essa ali. Tchau, amor. Deixa ele te bater sozinho. Nossa. Deixa eu falar. A gente tá em outro mercado e esse mercado aqui parece ser um pouco mais curto. Olha a musiquinha de chunda. Então a gente não vai gritar quero Nutella. A gente não vai gritar quero Nutella porque senão a gente vai ser expulso. Uma coisa mais clássica. Parece um mercado de rico. E outra, se a gente for expulso. Deve ser cara Nutella. Meu Deus do céu, eu não pensei nisso. Essa daqui é maior que essa, não? Não, é a mesma coisa. Vamos levar essa aqui, né? Eu acho que tá bom esse aqui de Nutella. Dá pra gente dar pro Leopoldinho ainda comer de madrugada. Não sei não porque essa dieta, mas dá pra mim comer. Amor, largue isso aí. 20 reais, meu Deus do céu. 20 reais a gente compra 30 lanches no Mac. Depois de muita luta, depois de em dois mercados. Muito certeza, muito suor. A pé, nesse sol, meio dia. Conseguimos a nossa Nutellinha. Agora reparem como isso sem edição é vergonhoso. É muito idiota ficar assim sem edição, né? É, muito. Ó, com edição agora. Olha o We Are The Champion, olha que legal. Agora sem, ó. Tem que ficar mexendo a mão que nem dois retardados. Tá, vai. Queria falar nada não, mas eu tô adora essa música nesse mercado, ó. Eu também. Vamos comprar? Por que a gente tá dando bolsa no mercado? Quer comprar com o que, né? Quer ficar comprando um monte de coisa aqui no mercado. Não, vamos pagar, eu falei. Não pagar nada. Vamos colocar no bolso e sair correndo. Que deselegante. Brincadeira, criança. A gente vai pagar, tá? João Marcos. Oi, por que tá tudo arrumado? Ah, você arrumou a cama. Que lindo. Não foi a Josefa. Foi você. Olha aqui. Não, não foi no mercado que eu comprei. Eu comprei num shopping super renomado. Deixa eu ver. Eu acho que você vai gostar, vida. Deixa eu tirar o preço rapidinho. É a mais cara. É a mais cara da loja. Do Carrefour. Você vai amar? Do Carrefour, não. Do shopping. Eu não olhei pra valores, eu olhei pro sentimento. Amor, 1900 é que eu vi um 91900. Mil mango. Olha aqui. Amor. Coloca. Ai amor, achei linda essa camiseta aqui. Gostou? Ai. Amou vida. Agora vai ficar novo aqui, gente. É, mas coloca por cima assim. Eu sou tímido. Coloca assim por cima. Ai que lindo. Faz uma dança, vai. All me together, everyone. Any, 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 we sing. Você amou o presente? Amei vida. De 1900, Amor, não precisava gastar tudo isso. Não precisava gastar? Não. 1900 reais, gente. Achei muito caro. É que eu sou o presente de aniversário já. Mas é ano que vem. Mas é ano que vem. Obrigado. Minha coisa. Meu, já é a noite. O Leopoldinho acabou de chegar da escola e a gente vai dar Nutella pra ele comer pela primeira vez. Ele chegou da escola e ele não tá muito feliz, né? Porque ele foi pro futsal, então acho que ele tá um pouco cansado. A gente vai tentar gravar com ele, tentar dar Nutella pra ele. Vamos ver se o Leopoldinho vai aceitar experimentar Nutella pela primeira vez. Em primeira mão aqui nesse canal pra vocês, bro. Amor, o que você acha? Qual que vai ser a reação do Leopoldinho? Eu acho dramático. Tá, faz você a reação dele, vai. Pegue o dedo na Nutella e come como se fosse ele. Reação. Ai, meu Deus. Ou ele pode ir só tipo... Bom. E sair andando, né? Tá bom, e vai embora. Leopoldinho, você não quer se esconder não? Você falou que a gente ia brincar hoje. E esse carro aí é de quem? Meu. Por que que a gente tá sussurrando? Coisa mais linda. Olha quem está chegando do carro. Quem é? Leopoldinho. O maioral. Leopoldinho, você já provou isso? Não. É o melhor doce que existe no mundo. É. Você quer comer um pouco? Sim. Pega a colherzinha. O Lucas Neto? É. Você sabe? Meu Deus. Mano. Vê se você acha gostoso. É gostoso? Ou você achou mais ou menos? É do Lucas Neto. Você gostou ou não? Gostei. Mas gostou muito? Sim. Eu tô indignado. Esse é Nutella do Lucas Neto. Não, tipo, ele não sabe o que que é isso. É Nutella. Ele falou tipo, é do Lucas Neto. Claro que a Nutella tem apagado pro Lucas Neto. Ele tá achando que isso aí é o doce do Lucas Neto. Meu Deus do céu. E foi real. A primeira vez que ele provou, gente. Tipo, não é zoeira. Não é clickbait nem nada. Ele nunca tinha comido. Tanto que ele nem sabe o que que é. Ele só viu nos vídeos do Lucas Neto. Leopoldinho. Você gostou muito? Vai com as palavras pra saúde. Tem que comer só um pouquinho, tá bom? Tá bom ou não? Então tá bom. Leopoldinho, você não vai querer mais Nutella do Lucas Neto? Nutella do Lucas Neto por hoje chega, né? É. Por hoje chega então. Dá tchau pro vídeo. Tchau. Fala com a galera. Fala tchau, galera. Tchau. Ficou bravo. Ficou bravo. Ele tá de poucas palavras hoje, né? O carrinho vai ficar aqui pra seguir todas as listas. Então tá bom. Então é isso, gente. Deixa o like. Se inscreve no canal. Vai ter uma parte 2? Vai ter. Você vai querer uma parte 2? Sim. Da Nutella? Sim. Nutella do Lucas Neto. A gente vai entrar na banheira, tá? Não. Não, na banheira não, né? Então tá bom. Manda tchau. Tchau. Faz um Deb for Haters. Assim ó. Deb for Haters.